Então a missão agora é Paris. O Cerco de Paris. O temível príncipe negro da Inglaterra incendiou o norte da França. Pronto para o copo final, seu exército fechou o cerco da capital. Vamos lá. Após a vitória na Batalha dos 30, os franceses enfrentaram ataques devastadores do príncipe negro da Inglaterra. Mas o rei João II da França estava se aproximando. João surpreendeu os ingleses perto da cidade de Poitiers em setembro de 1356. O exército inglês tinha centenas de homens a menos que o francês. O próprio rei João participou da batalha. Mas o que parecia uma vitória certa para a França, logo se transformou em um pesadelo. O arco longo inglês devastou o poderoso adversário. Uma chuva de flechas destripou a principal tropa francesa. Então os ingleses capturaram o rei João. A batalha acabara. A batalha de Poitiers foi outra derrota catastrófica para a França. Os ingleses destruíram grande parte da nobreza da França em um único dia. Então voltaram sua atenção para conquistar a capital da França. Paris. Paris. Um lugar que não tem vontade nenhuma de visitar. Acho bonito. Os invasores marcharam implacavelmente para Paris. Resquícios de algumas das muralhas medievais de Paris perduram até hoje. Acho muito superestimado. Conforme o exército inglês se aproximava, o povo local, aterrorizado, buscou abrigo atrás dessas defesas. Os inimigos aliados. Desenvolviam os inimigos! Esse é o que a gente tem! Poderiam a capital francesa suportar toda a força do exército do príncipe negro? Vamos lá, Cerco de Paris. E Artur, boa noite. 1360. Os ingleses marchavam em direção a Paris. Enquanto os parisienses se abrigavam daquelas muralhas da capital, O exército francês se preparava para defender a cidade Com apenas sua determinação E alguns métodos de pedra que a vitória derrota Estou desprezado, não quero mover o músico Eu só queria paz Cara, vai descansar, né Vai descansar, rapaz Dorme cedo que você vai acordar zerado Eu já estou cansado Estou de pensar que tem que acordar cedo no domingo Eu fiz uma prova presencial que eu nem queria fazer Mas sou obrigado pelo governo Não farei piadas hoje? Opa, afinal, mais uma notícia boa E aí, Matheus Quando vai ter o copo verde do Total War? Nunca Nunca falei que ia ter E aí, Mago, boa noite É, prova presencial no domingo Emenda de feriado obrigatória Tá? Se eu não fizer, eu não me formo na faculdade É quatro anos No lixo Se eu não fizer essa prova Então, tipo, se eu tiver Se eu perder a perna no dia Não, se eu não fizer a prova Você não vai se formar É, eu vi um pouquinho da gameplay dele Tem uma coisa interessante de diferente Porque eu vi que é a mesma coisa Por lei não é obrigatória Mas vai falar pra cima da faculdade Isso aí Eu poderia, obviamente Gastar tempo e dinheiro Pra processar a faculdade E falar, ó, se for que é obrigatório Mas não é Ganhar um dinheiro Tem dinheiro pra fazer isso? Não Tem o tempo pra fazer isso? Não Tem o saco pra fazer isso? Porra nenhuma Eu conheço a justiça no Brasil? Conheço Então eu não vou pra fazer isso Que hora é essa prova? É o mesmo horário do Enem Abre meio dia o portão Começa uma hora É, mas não trabalha de graça não, Matheus É louco Pagar advogado é caro, bicho Paris 1360 O príncipe negro inglês Havia arrasado o interior da França Sem piedade E agora Seu exército Chegara a capital Com os ingleses A sua porta Coube ao exército francês E ao povo de Paris Defender as muralhas De sua orgulhosa cidade Vamos lá, né, velho Primeira coisa que já É separar essa galera aqui Na esperança de evitar Uma batalha aberta Os franceses começaram A fortalecer a cidade Ocupando os muros E chamando todos os soldados Disponíveis para seus postos Então Eu acho que eu vou Deixar um Meio termo de besteza Com cada parte da muralha Porque tem vários portuais Enquanto os franceses Apressavam os preparativos Vários destacamentos De soldados ingleses Foram avistados Se aproximando da cidade Acho que era bom voltar vocês, né, velho Vem pegar madeira aqui dentro Eu acho que vai se foder também Tem pedra aqui dentro Vem pra cá Vem pra cá Não sei se tá pegando Como é que eu cortei fora, né A gente tá sob o cerco, velho Tá maluco Vem pra cá Vem pra cá todo mundo Tem aquela muralha, velho Bora, 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 bora E eu preciso mais de gente Pegando pedra ali embaixo É, prova inteira de máscara Sai lá alegria Apenas alegria Corram, corram para as muralhas Corram para as muralhas todos Recuem Os ingleses não mostraram piedade E abriram caminho por meio de fogo Para Paris por três rotas Cada uma das quais abrigava aldeias E fazendas que abasteciam a capital Tá com esses aldeões para Paris Hã? O que tá trazendo? Entendi agora O que tá trazendo os carinhas Como que deu fracassado isso? Preparado, preparada Eu não tô, né Eu descobri que se você clicar na fazenda E clicar com shift esquerdo no moinho Ele vai posicionando várias fazendas Em volta do moinho Quem mais tá fora? Vocês estavam pegando madeira, né? Nós estavam pegando alimento Esse cara não pode entrar cá, mano? Dá uma entrega aí, mano Sai daí, sai daí, sai, 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 sai Hã? Mãe, sai, sai, sai Tá, esse aqui tá seguido aí na muralha, então eu corto aqui a minha Esse aqui, vim pra cá também Vou pôr essa pringalha aqui agora, opa Volta, 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 volta Vamos pegar madeira Beleza, beleza Vou precisar de mais gente pegando madeira ali, velho Pra fazer meus arqueiros E mag, boa noite Aproveitar que você está aqui, Aldean, você perdeu nada A gente vai morrer Tá, preciso de mais um ator aqui também Salão da Guilda Marco Militar Não sei o que sabe o que faz Quase 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 Uma torre de homenagem na beiradinha dela, isso é bom também Tá, duas torres por enquanto, é o que eu vou ter em cada lado dos portões Rapaz, é muito inglês hein Pouquinho de medo Pouquinho de medo Não, não é o cerco dos vítãos de Paris Sim Mas Tem gente pra caralho A guarda parisiense disparou o alarme quando os ingleses começaram seu primeiro ataque às muralhas da cidade É, aqui, 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 aqui ó É, aqui, 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 aqui ó Nada é um melee queimar o ariete Tá bom Sem ariete não tem nada Queima, queima, queima Beleza, destruiu ariete, pode voltar Já preciso que alguém venha aqui e reparasse por aí pra mim Do portal É isso Pra poste de groto, sem problema Acabou a pedra aqui, nem fudendo Quanto é isso aqui? 1500 Tá fazendo nada praticamente Vamo lá Vamo lá Vamo no parquinho Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Papelão, hein, ingleses Papelão, velho Eu acho que eu tenho que vir na direita agora Ai, f*** Gente, você escolheu esse resto aí, né? Ué Eu acho que isso é uma coisa importante aí na torre de cerca, né? Usar ela? Eita, eles só tocam fogo aqui na parada, né? O exército francês lutou bravamente, repelindo o primeiro ataque inglês Foi. Repare-se de aqui. É, estou entre o circuito vazia. Acho que nem tinha Trabuco ainda. Quer dizer, 1360? É, já tem. Só não trouxeram. Mãe armador contra corpo a corpo do besteiro de vocês e mais dois. A ideia era nem brigar em corpo a corpo. O que é esse cara perdido aqui? Não, não, não. O que é esse cara? Vamos pegar os arqueadores lá atrás. Agora que tem muita gente lá tá caindo, velho Quem é esse ariete? Espeita não, tamo reparando, velho Não vai lá fora, tem muita arqueira ali fora Essa aí sozinha não faz nada, eu queria fazer um mosteiro, não tem? Inclusive eu já devo ter algum aqui, só não sei como é que ele parece Hum, acho que não tem Vamos fora aí, procurar minhas tropas Já tínhamos matado esse cara aí? Imagina o triupe de ser essa narradora, daora, velho Duas tuas, só um gatinho, não Só a defesa Eu vou fazer muito cavalo, velho Escutei grito de vários lados agora Tá um em cada lado Soltaria pra um lado, cavalaria pro outro, velho Só que uma arma de ser pra mim e sucesso Tô, é que eu... Tá quase destruindo sozinho a parada É que esse cara tá meio burro, velho, eles estão mandando a doida dizer que mais eles não usam ela O que é o arsenal que tava aqui embaixo? Realmente eu tô dando projeto primeiro Acabou a pedra de novo aqui Arsena, oficina de cerco Eu tenho alguma oficina de cerco? Eu acho que é bom fazer, velho E agora vem as torres de cerco vazias Alguém não sabe como torres de cerco funcionam Tá, cadê meu mosteiro? Faz um monte por enquanto eu consigo fazer Deixar pelo menos um em cada portão Bom, vocês podem ajudar a pegar ouro, já que não tem mais como pegar pedra, né? Ó, Notre Dame, bonito Um cara sozinho construiu a parada ali, velho Corajoso A defesa francesa de sua capital manteve-se firme Cansando os invasores ingleses um a um Oh, yeah Agora eu tô cansando mais pringares Eita, pô, agora eu tô cansando mais pringares Cavalaria Vou morrer, bicho, não quero vocês não Quero essa naela de um trab... O crime trabouco vai embora, o crime trabouco vai embora O crime trabouco vai embora, o crime trabouco vai embora Porra vamos embora Asanganha é louco bicho Pegar mais um de vocês que precisamos a gente pegar no elemento O Maldi tá com a longa inglesa, né, não consegue ser atacado de tão longe assim. Se ele ficar bem no cantinho, ele consegue. Ele tá pegando mal. Não quero dizer ainda não, eu acho que essa batalha começou a ficar interessante. É, se eles começarem a trazer Trabuco. Tentou matar essa galera ali da frente, eles... Traz reposição. Tá, 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 tá bom. Tem vocês pra cá. Isso aqui é só os arquivos que sobram. Pode ir pra cá, a gente tem que marcar as aretes. Oh, porra. Você pegou a própria casa, cara. Quem moriu? Quem moriu? Agora o portão primeiro. Quem moriu? Tem um cavalo em cima do mural. Não, não, não. Mas ele tá em cima do mural. Quem moriu é esse cara? Volta, 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 volta. Antes vi o GTA San Andreas Remake, cara eu vi, velho. Já lançou? Só pra Xbox? Ou, pra Playstation? Cura nós aí, padre. Vou fazer mais um monte de besteira, foda-se. Tem alguma toa desse aqui que não tá com os pringalhos, velho? Não, todas estão. Safe. Essa toa de menagem podia estar mais perto da guraça. Se salvou, já sabe, né? Quando salva é porque fodeu, velho. Aqui nem tanto que eles não sabem usar... Uh, eles sabem usar assim. Eles fizeram certinho agora. F***! Eles aprenderam a usar a torre de cerco. Eles destruíram a torre e... tá ok. Comprei-se, eu não vou dar mais nada. Ai, você precisa não, legal. Um segundo ae Tchim, eu não queria que eu fosse a estraga da vida Tchim, eu não queria que eu fosse a estraga Tchim 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 O que? Ah, não, mano. Não! Enquanto as muralhas de Paris tivessem sido quebradas, os franceses ainda podiam defender a cidade, desde que seus poderosos marcos não caíssem. O inimigo ficava cada vez mais desesperado conforme suas tropas diminuíam e a esperança de vitória desaparecia. Caraca, esse bicho! Está acabando a minha pedra! Repara essa torre para mim aqui, essa daqui. Fica de boa. Não vou conseguir colocar a parada, não entanto. Se brincar, é só comprar pedra. Vou comprar pedra. Mercado, mercado, tinha visto mercado, comprar pedra. A zona e a terra e o redor. Montefiante tem medo, as pessoas estão sendo uma granela. Seu caro do ilegal. E aí, azedou tudo. Corre malandro, corre malandro. O que é isso? Por isso acabou o meu ouro né E agora fodeu, vou ter que pegar madeira infinita e vender madeira né Repare-se que tem esta muralha aqui ó Essa é a campanha do João na França Vou fazer só a infantaria agora a gente gastando madeira e alimento Eu vou pegar... Essas pringalhas aqui acho que vai ser útil pra gente derrubar mais uma das vezes Véio, quatro cabucos Quatro cabucos, parceiro Você é louco, não tem reparo com essa coisa aqui não Vamos! Wom, Wom, Wom Wom, Wom, Wom Wom, Wom Wom, Wom 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 Help Foda-se, vamos lá fora Repara aí galera, vamos sair, quase matando os arqueiros Puta que pariu, caiu Agora foda-se, vai embora Sai da frente e espringar, meu deus A gente vai tentar não limpar esses grupos aqui fora mesmo, velho O Inter que dá toda essa volta pra... Cadê o Moisadeu, velho? O Moisadeu não foi lá fora brigar, né velho Precisa nem colocar eles em grupo nenhum Caralho, acaba com isso Nossa, tá vindo parra Cara, acho que eu vou arrevoar as muralhas Recuei as muralhas, na moral, recuei Recuei as muralhas A gente pode defender nesses gargalos aqui, defender do Notre Dame Mas o Notre Dame não é um marco, né Não é difícil, cara Você tá maluco, velho Concentrar todas as forças aqui nessa... Dois de homenagem, é isso, velho O problema é você pegar recursos Pra isso a gente vem pra cá, ó É, rapaz, faz a missão aqui e defende, velho Boa sorte Valeu que você tem um jogo Que legal Que legal Como é que você tem um jogo? Sim! Como é que você tem um jogo? Sim! Como é que você tem um jogo? Que legal Pois é, pensador A situação tá bem dramática aqui, velho Vamos pegar a madeira do outro lado ali gente Faz o máximo de droga que puder aqui que a gente tem atualmente Pode docar essa galera aqui Acho que eu tiro todo mundo ali, cara namorada Agora todos os meus arqueiros vai ser em grupo 2 A gente vai devolver o fogo aos caras Provavelmente não com o frango, 2 de agente total Agora Teve ontem E eu não vou começar uma campanha só porque eu tenho um termo na flop Enjoado É, esse é o ultimo ataque Esse é o ultimo ataque e tá safe Esse é o ultimo Chutar os caras Vem maluco, tá atirando? Toma O 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 Que isso aqui? Local sagrado, não tem unidade religiosa ainda O 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 Descobriram Descobriram meu plano O 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 Carlos de Navarra Detido a revolta e contido os ataques dos rutiês. Na briga pelo controle das terras da França, o rei se manteve no poder. O 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